Bom dia, bom dia, bom dia! Prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula tem como título, Alimentando-se de Poesia. Alimentando-se de Poesia, muito bem. O tema da nossa aula, pode colocar na tela, por favor. Semântica e sonoridade nos poemas. Novamente, duas habilidades aí, habilidade essencial, analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos para linguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na a caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprias de cada gênero narrativo. E a habilidade de suporte, ler e compreender com certa autonomia, textos em versos, explorando recursos sonoros como rimas, aliterações, sons, jogos de palavras, imagens, poética, sentido figurado e recursos visuais. Muito bem, quem preside novamente nossa aula de hoje é a professora Mônica. Bom dia, Mônica! Olá, Dani, bom dia. Eu já estou aqui interagindo com a galera. Muitos alunos aqui estão no chat do Facebook perguntando, não é aula de PV? Sim, às quartas-feiras vocês têm a aula de projeto de vida. É que essa semana, por conta da agenda do Movimento Inova, houve essas alterações aí, não é, Dani? Sim. E não é comum ter aulas de língua portuguesa. Aliás, nunca teve aula de língua portuguesa às quartas-feiras, desde que o Centro de Mídias existe. Mas como amanhã e sexta terão as ações do Movimento Inova, estamos nós aqui e vamos cumprir com as agendas daquele programa de recuperação, o nivelamento, não é, Dani? A gente está naquela sequência do Aprender Sempre, volume 3. Aluno do oitavo ano que está aí ligadinho no chat, se você estiver vendo também pela TV, pode tentar ir lá pelo Facebook. A gente vai tentar interagir, os professores com a Dani, lá no Centro de Mídias, no app, comigo aqui, eu estou com o Facebook aberto. Bora lá começar a nossa aula falando e, assim, tinham duas habilidades, mas eu vou contemplar mais a habilidade de suporte, que a gente vai estudar, a gente vai explorar todos os caminhos que os poemas, em especial um da aula de hoje, vai ser um que não é aqueles que a gente trabalhou nas aulas anteriores, tudo que o poema pode oferecer para a gente, tá bom, alunos? Então, essa aula é muito importante, porque vocês vão carregar esses ensinamentos lá na frente para o Ensino Médio, não é, Dani? Com certeza, eu acho que essa aula de hoje é um baita de um pontapé aí. Eu amo essas coisas. Porque a gente se ama. Gente, estou aqui, a lousa, porque quero mostrar para vocês tudo o que a gente pode explorar de um poema. Os objetivos da aula aí, para vocês, identificar os recursos sonoros e semânticos dentro dos poemas, que é um gênero textual, não? Revisar conotação e denotação. E estudar o sentido figurado dentro dos poemas. Quando a gente fala conotação, denotação, sentido figurado, a gente estuda a área da semântica. Dentro da gramática, a gente tem quatro áreas para estudar. A morfologia, a fonética, a fonologia. A gente tem a sintaxe e a semântica. Quando a gente fala de semântica, é o estudo dos significados. E o gênero poema é um dos mais ricos para a gente trabalhar a semântica. Porque os poetas, os escritores exploram ali tudo que uma palavra tem para... Eles exprimem a palavra ao máximo e, num ato bem criativo, colocam ali. Todo aquele jogo semântico, o jogo dos significados. E a gente, com eles, aprende muito também a ampliar nosso repertório, a ganhar mais vocabulário. Gente, estudar poemas é incrível, não é, Dani? Vou passando aqui. A nossa acolhida vai começar assim. Por que a aula é alimentando-se de poesia? Alimentando-se de poemas? Porque o papo nessa aula 7, que está lá no material, que está lá na página 22, começa assim. Pense por uns minutos o que essa imagem representa para você. O que vocês mais gostam de comer na escola ou em casa? Galera que está aqui comigo, o que vocês mais gostam de comer, hein? Olha, o Igor Vitória está aqui falando isso, assistindo a aula. Então, fala para mim, Igor, o que você mais gosta de comer na escola? Dani, o que você mais gosta de comer na escola? Você ia lá? Eu ia, opa! Ia lá na merenda? Com certeza eu ia. Na época de aluna, eu adorava lá almôndega. Nossa! Para mim era ápice, macarrão com almôndega. Nossa, gente! E pão com batata, quando eu tinha que comprar. Eu lembro muito quando eu estava no Tidão, no noturno, que eu chegava mais cedo para pegar a janta. Meu Deus, lá é incrível, todo mundo sabe que o Tidão é a melhor cozinha. Quando eu trabalhava na prefeitura também lembrava que eu comia. Eu não sabia comer só, já aprendia comer só já na escola, na merenda da escola. Você sabe, Mônica, que eu trabalhava numa escola de ensino integral. E lá era servido até em prato de vidro, talher normal, não era plástico, né? Gente! Como a gente está acostumada. E as meninas da merenda arrasavam na merenda, você não está entendendo. Todo dia tinha tudo, inclusive sobremesa. O Vitor Inspira falou uma coisa que eu lembrei, as meninas lá no Tidão faziam, inclusive levavam batata palha, Vitor. O Vitor Inspira, lembra do Estúdio Grammar? Nossa, eu lembro! Olha, ele falou, estrogonofe. Na minha escola tem estrogonofe, tem o dia do estrogonofe. Tem. Tem nuggets, né? A Proeliana colocou que eles amam almôndega. Macarrão com almôndega. Pão com carne. Dois alunos aqui, o José William e outro aluno aqui, o Felipe Loureiro. Falaram que comem pão com carne na escola. A Provanessa falou que a merenda fica enorme lá, a fila, quando tem salsicha em molho, estrogonofe, arroz. Salsicha com molho. Vai a fila, repete a fila. Vai a fila. É verdade. Olha só, a imagem que está aí na tela, a gente não fez a descrição dela, né? Bruna, me ajuda aí, ó. Bruna, bora lá. A gente tem uma sala, parece uma sala de aula, porque tem umas mesas, umas carteiras, mas é, na verdade, um refeitório, né, Dani? Sim. Um refeitório de uma escola. E tem o que a Dani estava falando, os pratos lá de plástico, os talheres coloridos. Ai, me bateu uma saudade de escola. Azul, né? Azul, amarelo. É, que é do status, é azul, né? Aí está no caso amarelo e vermelho, gente. São mesas no refeitório para a gente pensar nos alimentos. O que vocês gostam de comer? Então, a galera aqui acha que venceu pão com carne, pão com salsicha com molho na escola. Essa eu nunca comi, não. Sopa de fubá na canequinha de alumínio no estado. Nossa, sopa de fubá. Eu lembrei aqui de... É, na minha escola, é como se fosse uma canjiquinha. É gostosa, quando está frio, eu ia lá. Tem gente falando aqui, mas professor, não pode comer. É verdade, né? Mas também a gente não pode desperdiçar e jogar fora, né? A merenda legada, a gente não pode. A gente não pode. A gente burlava, às vezes, que não aguentava. Eu mencionei, enquanto aluna, lá, o que eu comia, né? Enquanto aluna, eu comia macarrão com almôndega. Sim, sim, sim. Bom, vamos pensar. Vamos pensar que a gente também pode se alimentar de poemas. A gente pode se alimentar de poesia. Porque a arte pode nos alimentar. A gente falou agora. Lembra que eu estou sempre fazendo os contrapontos. Nas aulas anteriores, eu vim falando sobre isso, sobre a questão da leitura, o quanto a gente pode encarar o poema como obra de arte. E aí, eu falei que a arte, ela é essencial para a nossa vida. O quanto ela nos enche, o quanto ela nos preenche, nos faz bem. Então, ela alimenta aquela parte subjetiva, não é, Dani? A comida alimenta a nossa parte objetiva. Vamos fazer esse contraponto. Objetivo, meu corpo, meu físico. A arte alimenta a alma, né? E a comida o físico. Isso, então. É que meu corpo precisa de comida. Agora, a minha alma, meu espírito, não sei como vocês vão falar, essa coisa mais etérea. Quando a gente fala do etéreo, do subjetivo, é aquilo que é impalpável. Aquilo que a gente não vê. Aquilo que está lá dentro, na nossa mente, o ego, o alter ego. É tudo que está lá dentro. Gente, olha, a arte, a poesia, no caso, o gênero poema, pode ajudar-nos a alimentar tudo isso. Tá bom? Então, vamos pensar em como a gente analisar agora estes poemas que podem nos alimentar. Lá na página 22 ainda, a gente vai relembrar o que a gente encontra no gênero poema. Estrofe, versos, eu lírico, eu já falei disso ontem. Lembra? O que era estrofe? Conjunto de versos. Versos, cada linha de um poema. O eu lírico ou o eu poético é aquele que vive lá dentro do poema. Que não, às vezes, confere a mim, a pessoa que escreveu, ao poeta, mas ao ser que habita ali dentro daquele poema. A mensagem que a gente entende por trás, e vocês viram também que existem as narrativas que os poemas contam. Então, muitas vezes tem o enredo por trás desses poemas. Linguagem subjetiva, que é isso que eu estava... Olha, gente, faltou tirar um S. Tem um S a mais aqui, né, Dani? Pera aí. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, só para... Deixa eu acionar a caneta. Gente, não estou conseguindo acionar a caneta. É assim? Estou conseguindo, não. Não consegui acionar a caneta. Eu clico aqui? Então, linguagem subjetiva. Tem um S a mais aqui, tá? Tem um S a mais. Linguagem subjetiva, é isso que eu estou dizendo. Tem um objetivo, que é o palpável, a linguagem subjetiva, é aquilo que está... Opa! Era o comandinho que faltava. Vou pegar minha canetinha aqui, gente. Linguagem subjetiva, tá? Desculpa, aí foi um S a mais. E as figuras de linguagem. Alunos, gravem isso. Isso cai muito lá nas questões também. Vocês já estão começando a treinar para AP, tem SARESP, tem as provas da ETEC que vocês fazem lá. Quando vocês olharem nas questões, o subjetivismo, a linguagem subjetiva, o que é subjetivo dentro de um texto, é tudo aquilo que se refere à emoção, ao raciocínio, à reflexão, aquilo que você não pode pegar, tá bom? Ao que não é concreto, de fato. E bora passando lá. Esse é o texto da aula de hoje. A Hora do Almoço, de Luiz Delfino dos Santos. Por isso também, da relação do nome, A Hora do Almoço. Olha, os alunos aqui ainda falando de comida. Estou olhando aqui no... Eu estou olhando aqui no Facebook. Gente, vocês sabem por que que tem... Agora vou interagir com os alunos, tá? Não tem interação no chat. Eu falei para a Dani que eu ia perguntar para vocês aqui. Vocês sabem por que existe esse acento aqui, antes da palavra hora, no título, a hora do almoço, no título do poema? Alunos e professores, o que que é isso daí? Vamos já começar pelo título do poema. Vamos tentar analisar pelo título. O que que é esse acento que está no ar, antes da palavra hora? Cadê, galera? Prozélia colocou que é a questão de girar a expectativa. O Proelito colocou é a crase. Sim, é a crase. Mas você quer saber por que que está com a crase, certo? Gente, isso vai fazer toda a diferença para a gente tentar interpretar esse poema. A hora do almoço sem o acento indicador de crase seria, é hora sendo encarado como substantivo. Eu iria falar da hora do almoço. Alunos aqui me falaram, não. Poxa, ah, Leomar Oliveira falou aqui. É uma crase que aconteceu por causa do tempo. Seria aí um advérbio de tempo? Seria uma locução adverbial? Oh, muito bem. Olha os alunos aqui. Tem professor aí falando, Dani, no chat? A Proluxa colocou substituição do para, pro Miriam Crase, porque hora é uma palavra feminina. Isso. Proeliana, para, a hora do almoço. O Alan Guimarães falou, muda o sentido da frase? Muda todo o sentido da frase. Se eu falasse assim, a hora do almoço, eu ia falar sobre a hora. A hora do almoço seria meio-dia? Sem o acento, né? Seria o artigo, ah. É, é. Aí seria o artigo e eu falaria sobre a hora. Agora, quando eu falo a hora, eu tenho uma locução adverbial. Isso aqui representa, como o aluno me disse lá, o tempo. Eita, tá balançando aqui a lousa. O tempo. Por isso que a letra tá meio... A letra tá meio assim, porque balançou aqui a lousa, tá, gente? Então, isso representa o tempo. O tempo em que eles estão almoçando. O Luiz Delfino dos Santos, esse poeta, vai falar sobre o tempo do almoço. O que acontecia num determinado tempo. E ele não vai falar sobre o meio-dia em ponto, sobre um almoço pontual. Presta atenção. Luiz Delfino dos Santos não é um poeta conhecido, não. Ele não é nesses, né, que todo mundo fala, os clássicos. Eu fui, dei lá uma zapeada lá no Google, dei uma gugada lá no Google, dos acadêmicos da vida, e percebi que esse cara, ele estava escrevendo lá no período parnasiano. Então, professores que estão aí vão tentar fazer a relação. Ah, esse era um poeta parnasiano. Ele só não é muito conhecido. Mas vocês vão entender por que ele vai escrever desse jeito à hora do almoço, neste tempo. Pelo sapé furado da palhoça, milhões de astros agarram-se ilusindo. O pai há muito madrugou na roça. Aí tem dois pontos. A mãe prepara o almoço. E aí a gente tem uma travessão. O sol é lindo. Canta a cigarra. O porco cheira. Engrossa o fumo dos tições. Andas unindo. A porta. Olha que da hora, Dana. Aqui a gente tem mais um O. Mais um A com acento. Quando a gente fala esse A porta, eu não estou falando da porta, mas sim de um lugar onde estavam ali. A porta quem estava um marimbondo. E fazem troça as crianças com o ramo o perseguindo. Correm, churram, vozeiam, tropeçando num velho pote. A mãe zangada, ralha. A avó lhes lança o olhar inquieto e brando. No chão, um gala junta o milho e espalha. Enquanto há um cano, há um canto, as penas arrufando. Põe a galinha num jacá de palha. Você percebeu aqui que é um meio-dia que ele está se tratando? Não. Então, neste tempo, quantas coisas estavam acontecendo? Então, a hora do almoço, várias coisas aconteciam. O que é normal, né? Ainda mais se a gente for falar na escola lá. Enquanto alguns comem, outros... Olha só, Dani. É que a gente está vivendo uma toada que a gente encontra a narrativa dentro dos poemas. Mas aqui, você encontrou uma história? Eu encontrei mais uma descrição. Então, dentro dos poemas, a gente pode ter uma narrativa, a gente pode ter uma mensagem, um enredo, mas, às vezes, a gente também pode ter uma descrição. Eu estava falando lá para os professores sobre o parnasianismo. Os poetas parnasianos, eles amavam fazer descrições. E aí, o cara botou ali como se fosse... Ele tem uma foto, ele está descrevendo o que tem naquele momento, naquele tempo, a hora do almoço. Bom, já dei aí uma dica para a gente interpretar o poema como um todo, mas agora a gente vai falar sobre aquilo lá, que estava lá na habilidade. A gente vai falar sobre conotação e denotação. Releia o texto 7 e circule todas as expressões que podemos perceber nitidamente a conotação. O aluno, quando a gente fala no sentido figurado, o que é que a gente está... A que é que a gente está se referindo? Você quer que eles falem de ser a conotação ou a denotação? Porque eu acho que eles já estudaram. Eu acho que eles já estudaram. Eu acho que a gente já fez uma aula disso. Eu só não sei se foi aqui no oitavo. Isso. Só para avisar, as professoras estão olhando o chat aqui. É verdade, Alang Marans. Ele está avisando aqui. A professora está assim, olhando. Falam para mim aí, qual a diferença entre conotação e denotação? Porque eu acho que vocês já estudaram. Até coloquei aqui no slide que a conotação representa o sentido figurado, enquanto que a denotação é o sentido literal. Quando a gente fala de sentido literal, é literalmente falando. Olha, eu sou pequena. Literalmente falando. Eu sou pequenininha, eu tenho 1,60m, gente. Eu sou pequena, literalmente falando. Agora, eu posso falar em sentido figurado. Eu sou grande. Eu, Mônica, eu sou grande, sou imensa. E aí é no sentido figurado. O que é sentido figurado? Bora lá. Você vai pensar esse grande em que contexto, né? Como que eu aplicaria esse grande em relação a quê? Aham. Eles estão colocando aí? Nossa, a Kêmely disse aqui. A Kêmely, eu nunca ouvi conotação e denotação. Sério, Mely? Sério, Kêmely? Por que que eu nunca ouviu? Olha só, quando a gente fala... Você fala de quê? Acho que foi do sexto, Mônica, que a gente falou. Mas olha só, vocês já viram antes. Conotação é o sentido figurado. Denotação é o sentido literal. É bom a gente interagir com alunos, porque a gente não sabe se alguém está com dúvida nisso ou não, né? A Kêmely está com dúvida. O Kêmely, sentido figurado. É quando eu pego uma palavra e eu tiro ela do sentido real, do sentido em que ela foi proposta. Então, grande é usado para coisas que representam tamanho enorme, exagerado. E eu... O aluno. O que que foi? Ele falou assim, exemplo, tô morto, né? Ah, tá bom. Ele deu um exemplo legal, sentido figurado. Vou usar esse exemplo já, já. Tô cansado. Vou usar esse exemplo já, já. Mas vou explicar para a Kêmely aqui, olha só. Eu, eu tenho 1,60m. Uma pessoa com 1,60m, ela não é considerada grande. Alta, né? Alta. Altiva e tal. Não, não é. Eu não sou grande. Eu sou pequena. Literalmente falando, é a denotação. É o real. Eu sou pequena. Agora, quando eu digo, eu sou grande, mas eu sou gigante. Dani, eu sou gigante. Eu acredito em mim. Sou grande. Gente, isso daqui é sentido figurado. Porque eu peguei a palavra gigante e tirei do seu contexto inicial. Então, o contexto seria gigante para alguém que tem 2 metros. Eu já tive aluno de 2 metros. Eu tive uma aluna enorme. Ela tinha mais de 1,90m. Aí, eu falava assim, e ela era sétimo ano, sétima série. Eu falava, menina, você é gigante. E, realmente, ela era. Porque ela era assim, ó. Ela era enorme. Ela era gigante. Eu, não. Pequena. Na denotação. Na conotação, eu já posso pegar essa palavra gigante, me apropriar num sentido diferente, num sentido figurado. Nesse caso, a gente estuda a classificação de cada uso desse sentido figurado. E eu falaria que eu criei uma metáfora. Por quê? Porque quando eu digo que alguém é gigante, que é imenso, eu me imagino, eu me projeto como grande. E aí, eu fiz uma comparação por semelhança. Isso se chama metáfora, que é o sentido figurado mais usado, mais conhecido. O aluno ali falou, tô morto. Às vezes, a gente vai ali, sobe uma escada, vem correndo para cá, começa a aula assim, esbafurido, fala, gente, tô morto. Eu tô morto? Não. Tô viva. Mas a gente fala, tô morto, é um exagero. Tá cansado, né? A gente está cansado, na verdade, no sentido literal, que é a denotação. Mas quando a gente fala, tô morto, é o sentido figurado. E aí, tem uma classificação para isso também. E também tem uma nova agora, né? Morri. Que o morri deles agora é tipo, tô passada, que é outra. Não acredito. Morri. É, o morri, às vezes, é meio irônico. Ou morri também pode ser um exagero. Quando é exagero, se eu exagerei nesse meu sentido figurado, a gente diz que é uma hipérbole. Isso é a próxima aula, hein, gente? Já tô dando spoiler aqui, que na próxima aula a gente vai recapitular figuras de linguagem. Então, este exercício eu tinha que voltar lá no texto. Aliás, vou fazer o 1 e o 2. Vou voltar ao texto. Eu vou pegar até aqui a minha borracha. Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui. Olha só, nossa, olha só, presta bem atenção. Eu tinha que pegar no exercício 1, tudo que eu achasse aqui que tem sentido figurado. Alunos que estão aí, vocês conseguem ver alguma coisa com sentido figurado? Alguma coisa em conotação? Aqui nesse texto, vocês conseguem olhar pra gente? Olha só, eles estão dando exemplos aqui. Quando eu falo, você é meu oxigênio, isso daí também é sentido figurado. Você é meu oxigênio, eu fiz uma metáfora. Você é tão necessário pra mim quanto o ar que eu respiro. Ou pode ser até hipérbole, não sei. Depende do contexto que você vai botar, se você for exagerado. Mas olha só no texto. Coloca o texto na tela pra eles. Presta bem atenção aí. Tem alguma coisa aí em conotação, em sentido figurado? Vou voltar aqui, pegar minha canetinha. Não, deixa eu pegar um marca-texto aqui bonitinho. Galera, eu vou pegar e vou marcar aqui no texto pra vocês, pra vocês olharem. Eu tava falando pra Dani de chegar à aula, né? Canta a cigarra. Canta a cigarra. Falem pra gente aqui no chat. Cigarra canta? Eu canto. A Dani canta? Eu tento. Canta, canta. A gente já cantou no oitavo ano aqui. Já cantamos. O que que a gente cantou? A gente brota no app pra assistir o português. A gente fez uma paródia. A aula tá ok? Poema tá ok? A gente fez isso. A gente canta, gente. A gente, eu encanto. A cigarra canta. Fala pra gente. Sim ou não? Não. Alguém colocou aqui, ó. Leomar. O Iago colocou sim. A Maria Clara colocou não. Eu já tive aluna que me deu resposta. Resposta que eu amei, amei, amei. Vou aqui ao texto. Ó, quem foi a aluna que me deu? Ah, o Adriano. O Adriano participando. Milhões de astros agarram se iluzindo. Olha que lindo. Os astros, eles se agarram? Eu posso, aliás, não posso agarrar todo mundo aqui. Porque a gente tá em distanciamento social. Mas eu, enquanto pessoa, posso agarrar. Eu, enquanto pessoa, posso cantar. Os astros podem agarrar. A cigarra pode agarrar. Então, gente, a gente tem aqui marcação. De sentido figurado. A gente tem aí a tal da... Vou colocar a caneta aqui. Vou escrever aqui. A gente tem aqui a tal da... Isso daqui, a gente diz que é o sentido figurado. A conotação. Vamos ver se eu consigo escrever bonito. E eu tinha colocado um exercício 2 lá. Pra vocês... Lembra que eu ensinei vocês a criarem o glossário? Vocês podem pegar várias palavras de um determinado texto que vocês não conhecem. Fazer uma listinha e procurar os sinônimos. Aqui a gente tem várias palavras difíceis. E eu não vou fazer hoje aqui. Mas como a gente tá falando de semântica, o glossário é essencial. Vocês aí sabem o que significa shillhom? Sabem o que significa... Fazendo troça? Quando a gente diz um sapê furado? Vocês sabem o que é sapê, alunos? Respondam aí pra gente. Vocês sabem o que é isso? Se vocês não sabem, monta lá o seu glossário, coloque essas palavras, busque os seus sinônimos e você já também amplia o seu repertório. Então, a gente já tem aqui dois exercícios de semântica. Um pra gente analisar onde tem conotação e o outro pra gente criar o glossário. Aí eu passo pra... Próxima... Olha só, eu tinha colocado aqui que são três... Em três versos, eu encontro conotação. Astros agarram-se, canta a cigarra e engrossa o fumo. Porque fumo não é a fumaça, o fumo dos tições. Quando eu queimo os tições, aí sai aquele fumo, aquela fumaça. A fumaça, eu posso dizer que ela é grossa, que ela é fina. Ela é uma coisa gasosa. Então, ali tem um sentido figurado, galera. E assim, isso foi a análise da semântica pra conotação, denotação, glossário. Outra coisa também é a gente analisar a forma deste poema e ver se na forma... Lembra que eu falei da métrica? O que era a métrica? Quando eu tenho um verso e eu vou medi-lo, eu vou medir o meu poema, vou ver o tamanho, tudo bonitinho desse texto. Porque os gêneros textuais, muitas vezes, eles se enquadram em formas, em formatinhos. Receita tem lá, ingredientes, modos de preparo e tal. Tem tudo um formatinho. E o poema? Quanto à forma dele, o que ele pode nos ensinar e o que ele pode trazer de significado? O texto é um poema. Vamos identificar e registrar quantas estrofes e quantos versos ele apresenta. Já disse, estrofe é conjunto de versos. O verso é cada uma das linhas. E depois a gente vai tentar relacionar as palavras que estão relacionadas ao título. Mas, ó, bora lá. Vou lá pra frente. Não vou nem mostrar isso aqui agora. Dani, vou lá pra frente. Já vou contar pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, o que é um soneto. Mas, alunos, soneto é... Uma obra de arte. Sabem o que é soneto? Ah, vou aproveitar que a gente está aqui no chat. Conta pra mim. Vocês sabem o que é soneto? Tá, o Alisson está falando. Tem versos, tem estrofes. Mas o que é soneto? Vocês já ouviram falar disso? Soneto é um texto muito embaçado. É doido. É louco. Quem faz isso pra mim é gênio. É um outro nível de pessoa, um outro nível de poeta. Eu pensei a mesma coisa. Já tentei fazer, não consegui. Por quê? É porque, na verdade, né? Desculpa te cortar, amor. Nada. Algum professor colocou aqui. Parece fácil quando a gente olha estrofe e verso. Mas não é só isso. É. É o que você vai falar. Que professor pontuou isso? Ai, que subcorrendo agora. Professor pontuou. Parece que é fácil você jogar os versinhos lá e ir rimando. Mas eu vou contar pra vocês que a forma também nos traz muito significado. Uma vez que eu peguei e fiz toda uma construção. Olha, aqui deveria ter mais uma linha. É que juntou aqui, tá bom? Então, o que é um soneto? O soneto é quando o poeta, propositalmente. Isso é proposital. Ele é um arquiteto das palavras. Ele cria dois quartetos e dois tercetos. O que são os quartetos? Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Eu contei quatro versos. Então, quatro versos formam um quarteto. Eu tenho duas vezes dois quartetos. E tem que ser nessa ordem. E aí, depois ele faz dois tercetos. Tercetos são uma estrofe, aliás, é uma estrofe em que a gente tem três versos. Ele cria essa estrutura. Primeiro eu vou fazer dois, aliás, os quatro versinhos, pula uma linha, quatro versinhos, pula uma linha, três, pula e três. Beleza. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Fora isso, Dani, ele ainda vai pensar no jogo de rimas que ele vai colocar. Olha só que eu coloquei pra vocês em colorido. Vocês estão vendo aí, não é? Palhoça, no primeiro verso, rima com roça, que está no terceiro verso. Aí a gente tem luzindo, que rima com lindo. Em grossa e troça vai rimar lá com palhoça e roça. Então, vocês perceberam, vou tentar pegar uma cor aqui diferente. Deixa eu ver aqui um preto. Olha só, vocês perceberam que é essa rima com essa. É essa rima com essa. E elas estão ali em estrofes diferentes. Eu tenho luzindo, zunindo, seguindo, também fazendo aqui esse jogo. Olha só, eu já faço isso também na lousa. Para os alunos perceberem o que ele fez aí, professora, que loucura é essa? Olha que loucura, Dani, olha que loucura. Um primeiro que rima com o quinto verso, que também vai rimar com o sétimo verso, que rimou com o terceiro. E aí ele fez o jogo lá dos outros, que são as rimas intercaladas, interpoladas. Emparelhadas. E isso porque ele fez quatro e quatro. E pensou no jogo de rimas. Tá fácil? Não tá fácil, não. Porque o soneto ainda, galera, eles também pensam na metrificação. Olha o que eu coloquei aqui em cima. Geralmente os versos são deca. Eles são decasílabos. Se a gente fosse fazer um processo chamado... É a parte que eu falei que parece fácil, mas não é. Aí você começa a fazer a escansão. Nossa, isso. Se a gente fosse fazer um processo que se chama escansão, que é onde eu vou contar... Eles sabem. Eles sabem. A gente já deu aula sobre isso. Já. Eu fui tentar fazer a escansão do meu raicai aqui. Vocês viram que eu também sofri para fazer raicai por conta da métrica. E aí no soneto todos têm dez sílabas poéticas. Então o cara pensou. Eu tenho que fazer quatro, quatro, três, três. Vou fazer todo aquele joguinho de rima e ainda vou ter que contar as sílabas. Mas pensa na genialidade. Pensa na loucura que é isso. O Alisson está aqui. Quem inventou isso? Gente, olha. Eu perguntava a mesma coisa na escola. O Alisson está perguntando também no Facebook. O outro Alisson. O que é decasílabos? O Alisson. Tem uma aula aí que a gente lá atrás falou sobre raicais. A gente fala sobre métrica. Métrica é quando eu tenho o meu versinho e aí eu vou fazer a separação das sílabas poéticas. Então se eu fosse separar aqui, pelo sape furado da palhó, eu vou contar que eu tenho dez sílabas poéticas. Está ficando meio estranho porque está pequenininho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A última não conta porque ela não é sílaba tônica. Você lembra o que são as sílabas poéticas? Eu vou contar aquelas sílabas que dão ritmo no poema. E assim, gente, professora, a forma do poema contando as sílabas bonitinhas, esse jogo de rima também é semântica? Sim, é. Contribui para todo o significado porque ele traz uma musicalidade, ele traz um ritmo e o soneto é uma forma clássica que já vem, não é? É, sei lá. Eu tenho uma dica aqui para o Tânia, para o aluno ficar ligado, porque é bem o que você falou. É diferente da nossa separação de sílabas, não é, amor? É, galera. É questão da sílaba ser tônica, dela ser poética, de dar o ritmo para o nosso poema. E aí, dê com a sílaba porque ela dividiu em dez. Aí, dê com a sílaba porque tem dez, mas tem o do dê com a sílaba, tem soneto que tem doze. Aí, eu tenho outros tipos de poemas que tem redondilhas, redondilha maior que tem sete versos, redondilha menor que tem cinco versos, tem as quadrinhas e tem vários tipos de versos. Se o cara se preocupou em fazer um poema, pá, 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 contando essas sílabas e mantendo a mesma contagem em todos os versos, ele foi tecnicamente ali rigoroso, perfeito. Teve um esforço, uma coisa, uma genialidade e isso vai provocar um sentido. Isso também está dentro dos recursos expressivos que o poema pode trazer para a gente. Mô, eu acho que era bom você pontuar o professor, porque tem gente falando assim, nossa, é muita coisa, isso não é para o ensino médio. Na verdade, a Mônica, ela está pontuando porque é importante o aluno saber. Mas eles vão aprofundar e aprender mesmo, tanto que hoje a gente não está dando mal para ele aprender a fazer. Você está mostrando como é que é. Embora, mas embora lá na aula sete, o final da aula culmina em, tente fazer um poema, professora. Tentar, eu acho que tem que tentar mesmo. Mas você trouxe isso para mostrar para eles a importância, porque já que a gente vai analisar um poema, tem que falar um pouco do poema, né, a fundo. Então, assim, para pontuar para alguns que estão questionando. Galera do oitavão, a gente já veio trazendo aí, porque era dentro das habilidades que eles sabiam, né? Bom, a gente começou esse bimestre com o quê? Artigo científico, gente. Isso aqui está uma delícia. É, oitavão, oitavão, no terceiro bimestre, vocês já tiveram umas habilidades, a gente já falou de estrutura de poema, entendeu? Então, agora, na aula sete, lá no material do Aprender Sempre, a gente teve um soneto. E o soneto é a forma mais cabreira de fazer poema, é um gênero mais. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, não é que vocês têm que fazer um soneto, mas que vocês têm que analisar que tudo dentro dessa estrutura tem ali um porquê. É o que estava na habilidade. É o recurso expressivo. Olha lá, as respostas daquela interação, as respostas que vocês vão ter aí no caderno de vocês, é que o poema representa um soneto. Por isso, a gente tem quatro estrofes, dois quartetos e dois tercetos. E palavras relacionadas ao título são porco, galo, milho, penas, galinha. A gente pode até dizer que é a progressão temática ali, né? Porque não fugiu do tema. O tema é falar sobre a hora do almoço. E ali a gente vê a descrição de vários alimentos acontecendo. Cinco. Será que vai dar tempo de fazer tudo? Agora, leia o texto sete do final para o início e descreva as alterações de enredo que você conseguir perceber. Aí, presta atenção, Dani. Olha só, é uma polêmica. Porque lá no material, apareceu aqui, ó, enredo, certo? Porque a gente estava trabalhando lá a sequência narrativa dentro dos poemas. Quando a gente leu os timbiras, a gente viu. Tem um épico. Tem uma narrativa acontecendo ali. Estão contando os feitos heróicos. Quando a gente viu o navio negreiro, ontem, também. A gente está contando como é que os negros vinham parar aqui. Tudo que eles sofreram. E ali, ontem, a gente falou da brisa, a balança. No final da aula, a gente até viu o professor já pontuado. Gente, os corpos deles chacoalhando dentro do navio negreiro. Tinha tudo a ver. A gente viu falando sobre a seca do Nordeste, a seca do Ceará. Tinha toda uma história narrativa. Quando eu pego essa aula aqui, que está lá na página 23, e eu vejo esse poema. Gente, Luiz Delfino, sendo um poeta parnasiano, o parnasiano faz mais descrição do que narração. Então, a gente não vai encontrar bem o enredo, mas a gente pode encontrar um tema. Então, eu vou pedir para vocês tentarem entender que ele vai trabalhar um tema. E o que eu acho interessante é que o poeta parnasiano, eu posso ler de trás para frente, de frente para trás, eu entendo o poema. Olha só, Dani, isso daqui é a construção do poema de trás para frente. Põe a galinha num jacá de palha, enquanto há um canto, as penas arrufando, no chão um gala junto, milho e espalha. A avó lhes lança o olhar inquieto e brando, num velho pote, a mãe zangada ralha. Correm, xurram, vozenham tropeçando, quem? As crianças com um ramo perseguindo. A porta, um marimbondo, e fazem troça. O fumo dos tições anda zunindo. Canta a cigarra, o porco cheira, engrossa, a mãe prepara o almoço. Ai, o sol é lindo. O pai há muito madrugou na roça. Milhões de astros agarram-se ilusindo pelo sapé furado da palhaça. Lembra que pelo sapé furado da palhaça era o primeiro, aliás, opa, marquei errado. Lembra que esse daqui era o primeiro verso? Quando eu li o poema original? Você viu que interessante? E ficou perfeito, né? Continuou com a musicalidade por conta do quê? De tudo isso que você acabou de explicar. Isso. Da questão dos versos, da estrofe colocada, dos versos de cassilabos. Então, continua com essa musicalidade. Percebam que aqui a gente tem os dois tercetos e os dois quartetos vindo depois. Eu inverti tudo e ouvi. Aliás, a Dani já deu spoiler. Eu ia perguntar para os alunos aqui. Ai, perdão. Se houve diferença, gente, vocês perceberam que está a mesma coisa? O parnazianismo é um movimento que vocês vão ver lá na frente. Mas quando eu faço uma descrição, eu posso ler a primeira parte e a última parte. Eu posso inverter tudo, que está tudo certo. Descrição é legal por isso. Ela é bem coesa e eu posso ir... É porque uma das características até do parnazianismo é a questão da objetividade. Porque você mesmo viu, tem pouca conotação. A gente estava discutindo isso antes da aula. Que é mais do quê? Do simbolismo, que tem muita conotação. E ele tenta brincar justamente com essas palavras de uma forma muito rica. Vai ampliando. É muito, muito bom. Pois é. Então, gente, olha só. O tema que está aqui ainda é o mesmo. Ainda foi falando sobre o almoço. No verso, Pai há muito madrugou na roça. Há uma figura de linguagem que se conceitua por ser uma figura usada quando se omite uma palavra que pode ser identificada, mas que não prejudica a interpretação. Gente, vocês sabem o nome dessa figura? Ih, galera, bora lá. Ai, ai. O meu travou. Vê se você consegue puxar pelo seu. Oi, Vitor Inspira. Você sabe qual é o nome da figura de linguagem que omite um termo? O pai há muito madrugou na roça. Qual é o nome da figura de linguagem que a gente... Os pros respondem, óbvio. Os pros respondem. Vamos ver se os alunos sabem. Alunos, respondam para mim no chat, então. Vocês já estudaram figuras de linguagem esse ano, no Itavão? Já estudaram? Ai, a Isadora colocou que eu adoro. Todo aluno escreve isso. Eclipse. Isadora Poli, adoro. Eu, eclipse. Eles respondem como eclipse. Adoro. Gente, olha só. De repente é uma forma de lembrar, né? É, então. Ali a gente teve o aelipse. A elipse. Não foi o eclipse. Foi a elipse, sim. O pai há muito tempo. E em vez de colocar a palavra tempo, a gente só supõe que ela existe. Galera, responde para mim se vocês estudaram figuras de linguagem, porque na terça-feira a gente vai falar sobre isso. Depois eu ia falar sobre a prosopopeia, que é quando a gente fala o canto da cigarra, quando a gente pega e diz que eles agarram ali. Mas vamos ao resumo da aula de hoje. Por quê? Eu vou falar de figuras de linguagem na terça-feira, tá bom? Hoje nós aprofundamos os estudos de conotação e denotação. Acho que ficou bem claro, né, Dani? Sentido figurado. É. Quando a gente tira uma palavra do seu contexto original. Conhecemos o poema escrito em forma de soneto e analisamos sua construção artística. Meu, eles podem se alimentar de vários sonetos por aí. Pesquisem Vinícius de Moraes. Ela é o cara. Soneto da fidelidade. Sim, realizamos também a análise textual de um poema parnasiano e estudamos algumas figuras de linguagem. Eu falei sobre metáfora, elipse, hipérbole e por aí vai. Na terça a gente tem mais aula. Vou falar aí sobre algumas e continuem comigo aqui, que eu quero saber. Ó, na tela tem aí o QR Code do Movimento Inova para vocês saberem o que vai acontecer amanhã e sexta-feira aqui no CMSP. Depois o QR Code da aula. Você pode contar para a gente o que vocês acharam. Tem o link também. Ai, amores, amo vocês. Até terça-feira. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito legal essa aula. Obrigada, Dani. Obrigada. Beijo. 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 onde está todo mundo sempre junto comentando? Claro que eu sei, um montão de mensagens ao mesmo tempo, às vezes a gente até fica meio perdido, né? Pois é, agora os chats nos aplicativos são divididos pelas séries e anos de cada escola e não mais para todos os alunos em cada canal. Então, peraí, isso quer dizer que o aluno interage apenas com o colega e o professor da própria escola? Exatamente, Estela. Todo mundo vai sair ganhando com essa mudança. É verdade, fora que a moderação das mensagens vai ficar bem mais eficiente. E os alunos vão interagir com os professores e os colegas que já conhecem. Esse é um bom jeito de ficar perto dos amigos da escola, né? Já que nem todo mundo está voltando às atividades presenciais. Ah, tem um recado também para os profissionais. O chat durante as aulas no aplicativo para toda a rede continua valendo como a comunicação de vocês. E os professores podem mandar as perguntas dos alunos para os professores que estão lá no estúdio. Ah, mas para os alunos só valem os chats dos anos e das séries de cada escola, tá? E é por lá que eles vão bater aquele papo com vocês e com os colegas. Vai ser bom para todo mundo. Olha, vou adorar fazer parte desse chat. Pessoal, agora as aulas do Centro de Mídias têm mais essa vantagem. Bora reencontrar os amigos? Agora! Bora!